Todas as criaturas, da mais simples à mais complexa, formam uma só natureza. Se tivermos sabedoria para aprender, todos podem nos ensinar suas virtudes. Da frágil beleza do louvo a Deus, ao fogo da paixão do dragão alado, não há discordância. Nunca vi nada igual ao que fez com aquele homem. Já ouvi falar. Acho melhor avisá-lo do que pode acontecer, já que você é novo nessa cidade. Pode arrumar um problema por isso. Eu sou grato. Meu nome é Hanfei. E o seu? O meu é Kane. Eu tenho muitos nomes. Eu escolhi Kane. Mestre T. Sim, pupilo Kane. Qual a melhor maneira de lidar com a força? Como preferimos a paz e a harmonia e não a vitória, existe um método simples e prático. Qual método, senhor? Fuja, Kane. Observe o rumo da natureza e nenhuma força humana poderá lhe fazer mal. Não enfrente a onda que quebra. Evite-a. A primeira coisa que um jovem rejeita é a educação. O senhor valoriza a educação. Valorizamos outras coisas. Você reconheceria o valor do sacerdócio? Se nos trouxesse comida decente e nos protegesse do frio? Ou pretende ficar aí sentado, sorrindo, educado, enquanto temos fome e os mais velhos morrem de frio? Não é preciso deter a força. É mais fácil redirecioná-la. Aprenda a preservar ao invés de destruir. Evitar ao invés de testar. Testar ao invés de ferir. Ferir e não desfigurar. Desfigurar e não matar. Toda a vida é valiosa. Nenhuma pode ser substituída. Disseram que você consegue me ouvir. Quero falar com você, Kenny. Cara a cara. Quero resolver isso enquanto ainda é dia. Enquanto ainda tenho alguma chance. Caso tenha alguma dúvida, Kenny, fique sabendo. Nós acabamos de prender um amigo seu. Han Fei, o velho. Eu não vou com a sua cara, chinês. Eu tenho a impressão de que você se acha melhor do que os outros. Talvez saiba assentar dormente e sem parar. Talvez não sinta frio como eles sentem. Mas eu vou mostrar que você sangra que nem eles. PUNFUL Versão Brasileira Herbert Richels HUGO Se inscreva no canal.